Módulo de treinamento sobre orçamentos e agora vamos falar das pegadinhas. É isso mesmo, o orçamento tem umas pegadinhas que se você não ficar muito atento pode causar muito prejuízo para você, que são os adicionais. Franz, o que são coisas adicionais? São coisas à parte do assentamento. Entenda, o assentamento de piso e revestimento tem que englobar assentamento de placas inteiras, recortes contorno de janela, de portas, assim, ok. Está englobado dentro do orçamento. Tem certas coisas que não estão. Vou dar alguns exemplos de adicionais que não estão englobados nem no assentamento por metro quadrado e no assentamento por pacote fechado, você tem que incluir no orçamento, tá? Vou dar um exemplo para você. Teu cliente te chama para fazer a obra e vocês combinaram o preço do metro quadrado. Franz, eu combinei R$50,00 no metro quadrado, R$60,00 no metro quadrado para fazer o assentamento numa casa terra, R$200,00 no metro quadrado, sala, cozinha, quartos, garagem, área de churrasqueira, paredes da cozinha, paredes do banheiro e tudo mais, combinei R$50,00 a R$60,00 no metro quadrado. Ok? Ok. É aquela conversa que a gente já teve na aula anterior, valor do metro quadrado aqui, tá combinado, tá ok. No meio do caminho, teu cliente viu numa revista de arquitetura, foi na casa de um amigo e viu que rodapé embutido é mais bonito do que rodapé externo. Como que faz o rodapé embutido? Você tem que cortar as paredes, embutir o piso um centímetro para dentro da parede, mas sem encostar no tijolo, tem que ficar um espaço para haver a movimentação, né? E você embute o rodapé zero a zero com reboco e depois dá acabamento no espaço. Entre o rodapé e o reboco você dá um acabamento com massa. Esse tipo de assentamento de rodapé embutido, isso já entra como adicional. Porque o rodapé externo é colocado sob a parede, você não tem que cortar a parede e remover a massa do reboco. Ele é colocado sob o reboco. Então, se entende-se que é como se o piso virasse, né? Dos dois, dos quatro lados. No rodapé embutido, você tem que fazer toda a preparação com antecipação. Você tem que cortar todas as paredes, tirar todo o reboco. Muitas vezes você tem que impermeabilizar aonde vai ser colocado o rodapé. Colocar o rodapé emparelhado com o reboco, dá acabamento depois. Perceba que é todo um trabalho só para colocar o rodapé. Se você combinou isso por metro quadrado, se o seu cliente quiser rodapé embutido, esse valor não vai estar incluído nesse R$50 que você deu. Aí você já vai ter que cobrar um adicional dele. Então, se você está fazendo o assentamento aí e o teu cliente quer rodapé embutido, explique para ele que os R$50, R$60 que você deu o metro não incluem rodapé embutido. Rodapé embutido é adicional. Se você vai fazer pacote fechado, já pergunta com antecedência isso, mas eu vou te falar isso em uma aula futura. Pergunta com antecedência. Se for embutido, você vai ter que cobrar um valor para cortar a parede, para remover a massa, às vezes impermeabilizar, colocar o rodapé e dar acabamento final. São vários trabalhos dentro de um... Só para colocar um rodapé, são vários trabalhos diferentes. Outra coisa que entra como adicional, cortes 45 graus. Pessoal, quando nós estamos fazendo revestimento de parede como esse atrás de mim aqui, e você tem quinas de paredes, você tem que fazer o 45 graus. Corte, chanfra, 45 do lado, 45 do outro. Na hora de encostar, passa uma massa, encosta as peças. Esse corte, 45 graus, pessoal, ele é cobrado separado. Aqui, quando a gente vai fazer o assentamento de mansões aqui nos condomínios, se for uma ou duas paredes, a gente não cobra. Agora, se tem muitas paredes para fazer 45 graus, aí esse valor de 45 graus é cobrado separado por metro linear. Nós combinamos um valor de metro linear com o cliente para fazer todas as quinas que ele quiser de 45 graus, mas ele paga isso à parte também. Então, mais uma coisa para você entender. Valor de metro fechado, já está incluso todos os 45 graus? Não, eu nem sabia que tinha 45 graus na obra. Então, 45 graus é cobrado separado. Aí, no pacote fechado, você já inclui o valor do metro linear de todas as quinas de metro quadrado. Já coloca lá, valor total de todas as quinas. Já está incluso no valor final. Outro adicional, pessoal, que a gente sempre é uma pegadinha de obra, é que o cliente, ele fala para a gente que vai fazer o assentamento, ele explica qual é o piso que ele vai assentar, mas raramente ele fala que tipo de rejuntamento ele vai fazer. E rejuntamento, pessoal, você que trabalha com piso e revestimento sabe. Rejuntamento como esse aqui, que é um rejuntamento super fino, porcelanato da Quartzolite, é aquele rejuntamento em pó que você mistura com água. Esse é muito fácil de aplicar, é fácil de limpar, não tem muito segredo para fazer. Então, esse já está incluso nesse valor de 50, 60 reais o metro que você deu. Esse aqui já está englobado. Agora, se você vai pegar um rejuntamento acrílico, como esse aqui, da Quartzolite, demanda mais tempo e mais destreza para fazer. Ou mesmo um epóxi, que tem toda uma preparação específica para fazer, aí entra como adicional. Porque esses dois tipos de rejunte à base de resina, precisam de mais técnica, mais tempo e geralmente em duas pessoas para ser feito com qualidade. Então, aí já é um custo adicional que você tem, além do rejuntamento em si, que é saber manipular o trabalho com os produtos de resina, sem danificar o piso, sem manchar e sem impregnar. Se você quiser saber mais sobre como aplicar rejuntes, epóxi, acrílico e todos os outros rejuntes, nós já temos um treinamento sobre rejunte aqui. Volta no módulo sobre rejuntes e aprenda tudo sobre eles. Então, você perceba que é mais um adicional. Trabalhar com rejuntes acrílico, epóxi é um adicional. Outro adicional, você chega para fazer a casa do cliente e os banheiros, a sacada, se for sobrado ou apartamento, não estão impermeabilizados. E você não pode sentar um piso em uma área úmida sem impermeabilização. Então, nesse caso, você vai ter que impermeabilizar. E a impermeabilização também não está descrita no orçamento que você deu por metro quadrado. Só se você for fazer no pacote fechado, aí você já inclui o valor, a metragem e o valor da metragem, da impermeabilização de todos os ambientes que você tem que impermeabilizar. Coloca no pacote aqui e fecha o pacote final. Então, perceba que há pegadinhas. Se você for fazer sempre o valor metro quadrado, tem certas coisas que você tem que entender antes de dar o preço. Porque tem pegadinhas aí que depois que você deu o preço, fica difícil de combinar com o cliente. Já no pacote fechado, você já tem que estudar isso tudo antes para colocar no valor final. Franz, quando que eu descubro onde tem essas pegadinhas, como que eu resolvo isso, como que eu antecipo isso para não criar uma confusão com o cliente? É na visita técnica. Você sabe o que é visita técnica? Na próxima aula, eu vou explicar tudo para você sobre visita técnica. Tchau. Tchau.